A Prefeitura de Juiz de Fora, ela vai realizar nesse sábado o dia D da vacinação infantil contra a Covid-19. Essa ação, ela tem como objetivo imunizar as crianças de 5 a 11 anos que não conseguiram receber a primeira dose da vacina. A vacinação, ela vai acontecer no Esporte Clube Juiz de Fora, na Praça Cell, de 8 da manhã até as 4 horas da tarde. Lembrando que é preciso que a criança fique de 5 a 20 minutos no local logo depois da vacinação para ser observado casos de possíveis reações.